Recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. Prefeito, boa tarde. Olá, meu irmão, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. O prefeito de Aparecida veio aqui pra gente falar do Balanço Geral nos bairros, que acontece no próximo sábado, lá no Jardim Tiradentes, né, a região da Serra das Areias. Mas antes eu tenho uns outros assuntos aqui pra gente conversar, pode ser? É claro, mano. Antes de falar aqui do Balanço Geral nos bairros, prefeito, asfalto é uma das maiores cobranças. A Aparecida ainda tem vários bairros que não tem pavimentação asfáltica. O que está sendo feito agora que a chuva está quase acabando aí? O Luar, o asfalto é Aparecido, está caminhando a passo largo. Ontem a gente lançamos o do Rosa dos Ventos, hoje vai ser o do Cascata, semana que vem vai ser do Conde dos Arcos, Vila Romana, Dom Bosco. Então, são 17 bairros que nós estamos asfaltando em Aparecida de Goiânia. Cada duas ou três vezes por semana nós estamos lançando asfalto lá. Lá no Rosa dos Ventos, então, vai sair o asfalto, aquela parte de baixo, próximo à ponte lá, né? A parte de cima. A parte de baixo foi feita pelo Gustavo Mendanha, ficou a parte de cima. A parte de cima nós estamos fazendo lá agora. Tá, então, agora, o que está acontecendo? Teve muito problema no asfalto por causa de chuva ou não, lá em Aparecida? Porque a chuva acabou estragando muito o asfalto também. Claro, mas é natural que no período chuvoso a gente, a maria viária fica comprometida, mas a gente está fazendo um recapiamento, está fazendo tapa-buraco. Agora estamos com 12 equipes na rua fazendo esse tapa-buraco. A cidade de Aparecida é muito grande, mas eu creio que daqui a 30 dias está tudo solucionado lá, ou menos disso, a gente consegue solucionar tudo lá. Estamos recapiando também aquele recapiamento fresado, que a gente tira toda a capa asfalto e coloca um outro asfalto. Quando começamos pela região da Rio Verde, estamos entrando pela cidade afora. Então, daqui a um pouco nós estamos tendo quase toda a cidade recapiada. A gente continua aguardando aí que esse serviço também chegue aí. Agora vamos falar do mutirão da Prefeitura lá na região da Serra das Areias. O que está sendo feito nesse mutirão da Prefeitura que começou aí no início da semana? O mutirão, Luar, você sabe que é um mutirão idealizado pelo íris há anos e anos e vem até hoje e faz muito sucesso. A gente chega no mutirão, a gente limpa toda a cidade, toda a região. Hoje nós vamos atender lá oito bairros naquela região, especialmente o Tiradentes. O Tiradentes faz 34 anos e você vai estar lá no sábado com o Balan Geral, naquela festa maravilhosa que você faz. E lá nós estamos fazendo mais de 100 serviços oferecidos para a população. Castração, saúde, educação, limpeza de lotes, roçagem, poda de árvore, reposição de lâmpada, recapiamento, tapa-buraco, enfim, são seis serviços que a gente oferece para a população. Então, assim, praticamente toda a estrutura da Prefeitura é levada para lá para oferecer serviço nessa época? Toda a Prefeitura, sábado, sexta e sábado, vai estar lá oferecendo esse serviço para a população. Já estamos lá com esses serviços internos e na sexta e no sábado vamos estar lá e logo atendendo a população. Agora, inclusive, solicitação de serviço, tudo isso pode ser feito lá nesse momento desse trabalho aí. Qualquer tipo de serviço que o cidadão daquela região ou de outra região que queira ir lá no mutilhão vai estar disponibilizado para ele. Agora, inclusive, aquela região da Serra das Areias é uma região economicamente muito movimentada, né, Prefeito? Nós fizemos agora, Luiz, um eixo que liga a GO 040 ao Madre Germana. A GO, Avenida Atlântica, Central, ligando no eixo lá no Madre Germana, um eixo grande, uma obra por 22 milhões. Então, nós dá muita mobilidade naquela região, uma região que cresceu muito e continua crescendo. É a chamada região da Serra das Areias, né? Um abraço a todos vocês aí do Tiradentes, Boa Esperança. Eu quero todos vocês aí, sábado, a partir das 8 horas da manhã, lá no Balanço Geral nos Bairros. Inclusive, alguns serviços da Prefeitura têm ali quantidade limitada. É bom chegar cedo, pegar a senha, só organizar direitinho para participar do serviço e depois curtir a festa com a gente lá. Falando em festa, o Aparecida é Show, que já é uma tradição na cidade. Já está sendo programada? O que está sendo programado aí? Pois é, ontem foi lançado, o lançamento da festa foi ontem, Luiz. São vários cantores que vão ter lá. Começamos com o jogo. Tem o cartaz? Olha aí, está aí, ó. Tem o cartaz ali nisso, Elias? Coloca pra gente no início. Eu acho que tem, sim. Então está aí, são vários cantores. Então, são para todos os gostos. Temos o show de Fernandinho lá no show gospel. Então, todo mundo vai se divertir com a vantagem, Luiz. Lá nós teremos o aluguel solidário, onde a pessoa leva 2 kg de alimento para que nós possamos cuidar daquelas famílias carentas do nosso município. E entra lá praticamente gratuito, né? Festa popular desse tamanho, eu acho que no Brasil a única que é gratuita é a cidade de Aparecida. Ó, grandes atrações, lá no Aparecida é show, né? Lá no Zé Barroso, né? No Centro Cultural do Zé Barroso. Zé Barroso. No mesmo local. Então, para você aproveitar. Então, tem aí, né? O Aparecida é show. E sábado tem o Balanço Geral dos Bairros. Prefeito, vamos, inclusive, reforçar o convite para que todo o pessoal, não só da região, lá do Jardim Tiradentes, Serra das Areias, mas toda Aparecida participar da festa, né? Ô, Luários, eu vou reforçar o convite aqui para reforçar mesmo, mas essa festa popular que você faz em Aparecida, precisa de convidar. Quando fala que você vai estar em Aparecida, a festa é gigante e você faz aquela festa maravilhosa com muita gente. Eu vou dizer um negócio para você e toda a sua equipe. Vocês vão surpreender lá no Tiradentes a quantidade de pessoas que vai estar lá, não para ganhar prêmio, mas para ver você e participar desse evento, dessa festa popular maravilhosa que é o Balanço Geral. E eu conto com vocês lá, ó, vai ter lá o ônibus do Hemocentro para você doar sangue, vai ter lá, você quer buscar orientação sobre castração de animais, os serviços oferecidos pela Prefeitura, que começou no início da semana, vários serviços serão oferecidos também no sábado lá e a gente conta com vocês. Combinado? Prefeito, a gente se encontra sábado lá no Jardim Tiradentes. Já estou ansioso para te esperar lá. Acredita que nós vamos para a edição 157, mas até hoje o coração ainda... 157 ainda bate o coração forte? Aliás, a primeira edição do Balanço Geral nos Bairros aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, ali próximo ao terminal do Cruzeiro, né? Uau! Isso a... não fala o tempo não, né? Um abraço a vocês de Aparecida. Obrigado, prefeito. Meu irmão, Deus abençoe. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço a Aparecida, aliás, sábado, a partir das 8 horas da manhã, toda a nossa equipe da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, da Record Goiás, nós vamos estar lá com muitos serviços, orientação, prestação de serviço, prêmios, música, muita coisa bacana. Agora a gente aguarda você lá, combinado?